E aí pessoal de Sedon, tudo bem? Hoje vou contar uma historinha legal pra vocês, a história do transporte público urbano no Guarujá, bem rapidinho. Tudo começou com um trem, que saia lá da barca do Itapema e vinha até o centro. Isso foi em 1893. Em 1918 foi inaugurada a balsa, a travessia do ferryboat. Aí foi aberta a estrada do ferryboat pra passagem de carros também. E somente na década de 40 começou o transporte de ônibus, mas ele era um serviço particular, ele prestava serviço para o grande hotel. É esse ônibus que tá aparecendo agora na foto. Ele saia ali da Namijafé, em frente ao cassino, e ia até Santos buscar e levar jogadores do cassino. Porque em Santos também tinha cassino, então eles faziam essa ida e volta aí de jogadores de cassino. Quando acabou o jogo no Brasil, esse serviço foi descontinuado e entrou no lugar, logo em seguida, a aviação Guarujá, do José Fernandes. Que em 1990, a aviação Guarujá teve que se dividir pra aviação Guaiúba, alguém se lembra disso? Depois, logo em seguida, foi vendida pra transitoral, que em 2019 virou assiste transportes. Logo mais a gente volta com outras historinhas do Guarujá nos seus 130 anos. Fiquem conosco. Um abraço.